Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo no nosso canal do conhecimento para expandir, despertar a sua consciência. E hoje eu quero falar contigo aqui sobre o que? Por que o mal, você já parou para pensar? Por que as emoções negativas, o mal, é muito mais fácil das pessoas ficarem conectadas a ele? Já parou para pensar nisso? Por que o mal sempre se sobressai muitas vezes? Claro que nem sempre, mas por que é mais fácil o mal nos influenciar, as emoções negativas, devido ao nosso ambiente que nós vivemos, as influências que a gente tem, o contágio social, e nós vivemos influências de tudo que é lado, é pela televisão, é pela música, é pelo dia a dia estressante, é pela internet, de tudo que é lado, a gente está recebendo essas influências. Mas o que essas influências geram na nossa vida? Quando a gente tem mais facilidade ou se conecta mais às reclamações, porque uma forma de viver nas emoções negativas é estar reclamando todo o tempo. Por que isso acontece com a gente? Eu diria melhor que isso são flechas que nós lançamos contra nós mesmos. Sim, que flechas, Andresa? A flecha da raiva, a flecha da dúvida, porque o que te faz estar em emoção negativa muitas vezes é a dúvida. Você está com dúvida, você está com medo, e o medo gera raiva, o julgamento gera raiva. E aí o que você faz? Você projeta no outro, no próximo, então você está sempre todo o tempo projetando. Então, na verdade, essas flechas e essas emoções negativas são os venenos da nossa vida. Só que enquanto a gente não tomar de forma consciente a decisão de mudar isso, a gente fica todo o tempo nesses venenos ou nessas flechas. O maior veneno na vida do ser humano qual é? É a ganância. Porque o que acontece com a ganância? Ela nos torna inflexível, a referente àquilo que a gente quer. E isso faz com que a gente fique com muita raiva, com ódio muitas vezes. Nossa, Andresa, ódio? Que palavra forte! Sim, porque a gente quer que as coisas sejam como a gente quer. O ódio, a raiva nos deixa aborrecido, nos deixa bravo. Isso termina nos deixando lá nas nossas emoções negativas. E aí leva uma ilusão, que faz o quê? Faz a gente encarar tudo para o lado pessoal. Como assim, Andresa? Vamos traçar aqui um exemplo bem prático. Você cruza com uma pessoa, um amigo talvez, e a pessoa não está legal naquele dia e ela te diz algo que você não gosta. Mas talvez seja muito mais para ela. E você vai lá e reage. Você toma para você. Você toma aquilo para você porque você está ali com as suas inferioridades. E aí o resto do dia você passa reclamando, você passa gravitando naquele problema porque uma única pessoa mal-humorada ou com problemas influenciou você. E aí você já está lá na flecha da dúvida. Será que é comigo mesmo? Ou será que ele estava com um problema? E aí gera todo um sentimento. Por isso que hoje eu estou aqui com essa camiseta aqui, que diz gratidão. Essa camiseta, com essa palavra mágica aqui, gratidão, eu digo o seguinte sobre ela. Gratidão transforma. Gratidão muda a vida da gente. Quando nós somos gratos, nós vamos cruzar por essas pessoas, nós vamos cruzar pelo mal, nós vamos cruzar pela emoção negativa. Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser os influenciadores. Nós precisamos e devemos influenciar o mundo com esse sentimento de gratidão. Gratidão até nos momentos mais desafiadores. Sim, gratidão por acordar, gratidão por respirar, gratidão por encontrar essa pessoa mal-humorada no teu dia e não reagir em relação a ela e ser exemplo pra ela. Gratidão por ter a nossa cama quentinha. Gratidão por ter um trabalho, mesmo que não seja o trabalho que eu ame, mas gratidão porque é o trabalho que me dá sustento, é o trabalho que me leva aonde eu tô hoje. E se eu não quero, se eu não quero tá ali, gratidão porque eu tenho certeza que eu vou conseguir algo melhor. Então, gratidão transforma a vida de qualquer ser humano. E aí a gente não permite o quê? Que o mal entre, que o mal influencie a nossa vida. Porque nós temos que influenciar, sim, mas com um bem. Com um bem e não ser aí reagentes, né? Lembre-se bem, o comportamento é do outro, mas o sentimento é meu. Eu decido como me sentir. Treine isso, treine isso que você, treinando todo o tempo, todos os dias, você se torna assim ó, fera nisso. E logo, logo você vai estar influenciando muitas outras pessoas com esse poder aqui da gratidão. Porque gratidão transforma. Se você gostou desse vídeo, curta aí, dá um like, compartilha. Com teus amigos, me ajuda a fazer o meu canal crescer. E vamos levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam desse sentimento maravilhoso que é gratidão.